São 99 anos e o PCdoB continua firme e em luta pelo povo brasileiro, por um Brasil soberano, pela democracia, o partido que tem a marca das mulheres, mulheres que se destacam em todos os lugares, no parlamento, no institucional, nos movimentos sociais, na juventude, no sindicato, no controle social, nos territórios, em participações populares. Aqui temos a compreensão de que o lugar da mulher é protagonizando a sua vida na luta pela emancipação, pela igualdade, sobretudo nos lugares de poder e decisão, lutando também fortemente pelo ele não. Viva a luta das mulheres, viva o PCdoB que resiste rumo aos 100 anos!